Foi na tarde desta sexta-feira, quando a polícia militar cumpriu um mandado de prisão. Chegando ao local, nós avistamos, a equipe avistou o elemento que estava com o mandado de prisão, deu voz de abordagem, porém este não acatou, vindo em um primeiro momento fugir da equipe. Ele foi alcançado. De acordo com o tenente, ele resistiu à prisão e reagiu. Não só ele, como seus familiares, também reagiu com pedras, paus. Inclusive, uma dessas pedras veio atingir um dos policiais que está em observação agora no hospital. Também teve um momento que ele tentou subtrair a arma do policial. E, neste momento, este policial efetou um disparo, o qual veio atingir o seu pé. O homem foi encaminhado para atendimento médico. Depois de feito o curativo, foi levado ao batalhão para a confecção do boletim. Outras pessoas também foram presas. Devido à reação dos seus familiares com paus e pedras, nós tivemos que conduzir duas mulheres e um masculino, que são todos familiares dele.